Deus querido Pai, Jesus amigo e Mestre, muito te agradecemos Senhor pela oportunidade que estamos tendo de juntos ampliarmos entendimentos sobre a lei de Deus à luz da doutrina espírita e que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram Obrigada Senhor, graças a Deus e que assim seja E com vocês servir Vamos estudar, é o que temos que fazer, sem estudo a gente não consegue compreender muito bem as coisas, embora que a questão mais importante é a prática daquilo que a gente está aprendendo A essência daquilo ali Chega alguém e fala isso pra gente, fala fulano, pensa bem a respeito disso, isso aí não está correto não Põe a análise da sua razão, pensa a respeito, aí a pessoa vai, pensa, faz uma reflexãozinha E depois ela cai na realidade, cai a ficha, aí ela fala, você tem razão, isso não está certo mesmo não Então às vezes a gente precisa de ler alguma coisa, de ouvir alguma coisa ou alguém Por isso que é sempre bom trocar ideias Não é que o outro saiba mais ou menos, ele tem conhecimento como nós também temos Mas às vezes aquela pessoa menos envolvida diretamente no problema pode ter uma visão mais clara, mais despreconceituosa da situação e pode nos ajudar Às vezes uma pessoa simples, uma pessoa que tem até muito pouco conhecimento, mas tem vivência Tem vivência, tem vontade de acertar, tem bom coração, então acaba podendo nos ajudar E aí a gente recebe, realmente ajuda Agora, o estudo é muito importante O estudo é muito importante Ele não é, ele não tem importância só por ele Porque se a gente só ficar estudando, estudando e não converter isso aí em prática Não colocar o que a gente aprende na corrente do pensamento Porque é ele que alicerça nossas ações Então se a gente não colocar na corrente do pensamento Para que a gente possa refletir bastante para poder agir melhor, não adianta muito A gente só fica sendo cabide de conhecimento E na hora que precisa para dar um testemunho Para suportar uma aprovação, uma expiação A gente não consegue Porque só aprendeu, mas não compreendeu o fato E é importante compreender Santo Agostinho sempre chamou atenção nos seus estudos, nos seus ensaios sobre isso Que querer só é poder quando existe o saber Quem sabe, pode Quem não sabe, não pode ainda que queira Isso é fato Então nunca conhecimento nenhum é pouco importante Ele é sempre muito importante Só que só ele também não vai resolver Pode até nos cobrar muito mais Porque muito será cobrado àquele a quem muito foi dado Então só estudar, estudar, estudar e não fazer nada também com isso Não adianta, né? Bem, nós paramos na semana passada Numa questão É sobre o progresso dos espíritos Na questão de Se todos os espíritos passam pela fieira do mal Para chegar ao bem E eles respondem sabiamente Que não pela fieira do mal Mas pela da ignorância Porque realmente se o mal Ele é fruto da má escolha Do mau uso do livre-arbítrio Não seria uma obrigatoriedade o espírito ter que passar por ele Porque se fizermos sempre boas escolhas Nós não vamos desenvolver o mal em nós E ele não foi criado Ele é desenvolvido no ser Pelo mau uso do livre-arbítrio Então se eu não usei mal o meu livre-arbítrio Desde o início Eu não tenho porquê Sofrer as consequências de um erro Eu não tenho porquê Então não vou desenvolver o mal em mim Agora eu vou sofrer privações Eu vou sofrer outra sorte de situações Que vão me proporcionar o desenvolvimento Da inteligência Então eu passarei com certeza Pela fieira Passamos né Com certeza pela fieira da ignorância Todos nós Desde que fomos criados Porque como não fomos criados Com nenhum conhecimento Então tivemos que desenvolver E buscar esse conhecimento Ao longo da nossa caminhada A gente deu aqui exemplo de Jesus Que muitos pensam que Jesus Foi criado assim Perfeitinho do jeito que ele se apresentou pra nós Com todo conhecimento Com toda sua capacidade Com seu amor incondicional Mas não foi Não foi dessa forma Não seria justo conosco Não seria justo Que Deus tivesse feito Um ser perfeito E que ele não se obrigasse A passar pelas vicissitudes Pelas provações Todas Pelas expiações Não Por quê? A expiação está ligada Ao erro A expiação Ela está ligada Ela está ligada ao mau uso Do livre-arbítrio Só espia O espírito Que erra Essa é a grande diferença Entre provação E expiação A terra Ela é um plano de provas E expiação E expiação Claro que não Claro que não Isso aí viria Contrariar Essa questão Essa resposta Que os espíritos deram Não pela feira do mal Mas Da ignorância A ignorância Ela nos traz Muito menos Sofrimento Do que o mal Do que a maldade Do que os erros E as explorações Que nós fazíamos Na nossa vida Com as outras pessoas Então Só espia O espírito Que erra Então Jesus Sim Ele pode ter passado Toda a sua caminhada Ter feito Toda a sua evolução O seu aperfeiçoamento Sofrendo apenas As privações Da ignorância E não do mal Isso pode ser? Pode Mas ele também pode Ter feito Más escolhas? Claro que pode Isso não diminui O espírito Em absolutamente nada Ele só vai ter Que resgatar O seu erro Com certeza Ele vai resgatar O seu erro Então Quantas personalidades Nobres Nós tivemos Temos A exemplo Até Do evangelho De João Batista Por exemplo Que João Batista Era considerado Por Jesus O melhor Dos homens Nascidos De mulher Ele falou isso E não foi uma vez só não João Batista Era muito querido Por Jesus E ele disse João Batista É o melhor Homem Nascido De mulher Então Era o melhor O homem Que a terra Teve Na opinião De Jesus O maior Era Jesus Mas ele Não se considerava Assim Então ele Diz que era João Batista E nem Por isso João Batista Deixou De ter Que espiar O seu erro Do passado Quando Na personalidade De Elias Que mandou Cortar a cabeça Dos profetas Tipal Que adoravam O bezerro De ouro Então ele Mandou cortar A cabeça Deles Ele ficou Com este Com este Ato indigno Para ser Resgatado E quando É que ele Foi resgatado Na pessoa De João Batista Na personagem Na personalidade De João Batista Quando Perdeu A cabeça Naquela Sua Encarnação Apesar De ser Extremamente Grande Né E na opinião De Jesus O melhor Homem Que a terra Poderia ter Nascido De mulher Ele teve Que resgatar Então Ele Nós Não Ficaremos Diminuídos Em nada Por Passarmos Pela fieira Do mal Não Precisaríamos Mas Não Somos Diminuídos Aqui inclusive Tem essa Questão Que a gente Pode até Se antecipar Um pouquinho Já que a gente Está no comentário Os espíritos Que seguiram O caminho Do mal Poderão Chegar Ao mesmo Grau De superioridade Que os outros Né Porque já Que não tem Que passar Pela Pelo mal E sim Pela ignorância Então Não desenvolveram O mal Mas e os outros Que desenvolveram O mal Que tiveram Que passar Pela fieira Do mal Como é que Fica então Eles serão Vistos Com outros Olhos Né Por Deus Eles respondem Assim os espíritos A pergunta é Os espíritos Que seguiram O caminho Do mal Poderão Chegar ao mesmo Grau de superioridade Que os outros E eles respondem Sim Mas as eternidades Serão mais longas Para eles Então vão chegar A perfeição É o nosso Destino A liberdade E o supremo Bem A liberdade Plena Olha Plena Porque a nossa É relativa Então a liberdade Absoluta A plena E a perfeição É o destino É o destino De todo Ser criado Por Deus Todo Ser criado Por Deus Agora Como esse Espírito Vai fazer A sua Caminhada Depende Dele Ele Ele Com certeza Vai ter Sempre Todas As oportunidades Dadas Por Deus Para ele Desenvolver Mas Ele pode Ser um aluno Reprovado Eles respondem Assim Depende As eternidades Serão mais longas E coloca Eles colocam Eternidade No plural Interessante Isso É interessante Mesmo Porque Eternidade É eternidade Não conta Tempo Parece Que é uma Só Mas Eles colocaram No plural E isso Não foi Erro de tradução Não Consultei Outros Eles colocam Mas As eternidades Serão mais longas Para ele Achei extremamente Interessante Quando eu li Isso aqui Eu não tinha percebido Essa palavra No plural Isso é tão importante É por isso Que as vezes A gente fala Assim Língua portuguesa Ela é A Para mim A mais bela De todas Porque é o idioma É com o qual Nós podemos expressar De verdade O nosso sentimento Isso é muito difícil Porque palavras São difíceis Para denotar sentimentos Mas a língua É tão rica Tão rica Ela tem tantos recursos Que a gente chega Próximo disso Pode não chegar Totalmente Mas chega Próximo E essa Eternidades Aqui no plural Achei muito Interessante Muito bem Aplicada Pelos espíritos E mantida Por Kardec Que era Linguista Kardec Faz o comentário Olha só Por essa expressão Por essa expressão As eternidades Devemos entender A ideia Que os espíritos Inferiores Fazem Da perpetuidade Dos seus sofrimentos Espíritos Cujo termo Cujo termo Não lhes é dado Ver O termo que diz O fim Não lhes é dado Visualizar Essa ideia Se renova Em todas as provas Nas quais Sucumbem Então os espíritos Esse termo Não tem plural Ele não tem Ele é o único Mas eles Quiseram Expressar Aqui E conseguiram Pela língua Portuguesa Eles conseguiram Em francês Também Que é a mesma Raiz Eles conseguiram Expressar Aqui O sentimento Do espírito Com a sua dor Porque para O espírito Não tem fim Então precisam De eternidades E eternidades Para passar Essa dor Então eles Usaram Essa palavra Aqui no plural Para dar a Conotação Exata Do que é Um sofrimento Para a alma Do que é A durabilidade Do sofrimento Da alma Achei muito Interessante Eu não tinha Prestado atenção Nisso aí Como nunca É a mesma coisa Quando eu reinicio O livro dos espíritos Quando eu vou Lendo alguma coisa Digo Mas eu não vi isso Aí a gente vê Por isso que a gente Diz que isso aqui É uma obra De arte A obra De arte A principal Característica De uma obra De arte É ser inesgotável Nunca ninguém Consegue ler Tudo sobre ela Nunca ninguém Consegue definir Tudo num quadro Né Numa obra De arte Não dá Principalmente O expressionismo Né Porque o impressionismo É uma foto Né É a pintura De um lugar Você faz a impressão De algo que você vê Mas o expressionismo É a expressão Do seu sentimento É a expressão Do seu pensamento É o que você põe Naquele quadro Que a pessoa Olha e pensa Que é um monte De rabisco Mas não é Ali tem a expressão Do pensamento Do autor E quem Se dedica Ao estudo Da arte Percebe Alcança Parte dele Totalmente não Porque é uma obra De arte E não é Para ser alcançado Totalmente Né Então é como O livro dos espíritos Ele é uma obra De arte Cada palavrinha Cada letrinha Cada colocação De uma palavra Antes ou depois Da outra Faz uma diferença Muito grande No texto Né Então esse Esse termo Aqui no plural Foi muito bom Então o espírito Necessita Apenas De passar Pela feira Da ignorância A do mal Ele só passa Quando ele erra Quando ele Usa mal O seu livre-arbítrio Mais uma vez A gente volta Aqui ao reino Da inteligência Inferior Que é o reino Dos animais O reino Dos animais Inferiores Porque animais Também somos Só que Da inteligência Superior É o último Reino Depois É o reino Ominal Que somos Nós Então nesse reino Onde tudo Já existe Já fizemos A escala Aqui Existe A lei De atração Existe O instinto Existe A inteligência Existe até mesmo O raciocínio Claro que Tudo limitado Tudo limitado A sobrevivência Do ser Justamente Por eles Serem guiados Somente Pela inteligência Eles não Erram Eles não Tem erro Então eles Não espiam Nunca um animal Reencarna Que a reencarnação Ela só acontece No reino Da inteligência Superior Porque nós Vamos ver Mais a frente A finalidade Dela Que não Ainda Não se Aplica A questão Dos animais Do reino Inferior Então como eles São guiados Só por instintos Eles não Erram Não há erro Então não há expiação Não há aprovação Não há nada Nesse reino Relacionado a isso Mas no reino Ominal Quando Deus Nos deu De presente E que presente Que é A liberdade De expressão O livre Arbítrio Ele ali Ele determinou Que toda a evolução Do ser Que todo o seu progresso Seu aperfeiçoamento Fosse feito Por conta Do espírito Do próprio espírito Aí O mal Começou a se desenvolver Pelo mal uso Livre arbítrio Como No reino animal Não tem Livre arbítrio Não tem Porque eles não tem Esse tipo De conhecimento Para fazer As suas escolhas Com o conhecimento De causa As escolhas Nesse reino São feitas Puramente Por instintos Para A sobrevivência Da espécie Então aí sim Não tem erro Mas no reino Ominal Tem No reino Ominal A partir do momento Que a alma Faz Escolhas ruins Ela começa A desenvolver O erro O mal Em si Aí Aquilo ali Pode se tornar Uma bola De neve Por que Alguns espíritos Seguiram O caminho Do bem E outros O do mal E eles são Taxativos E não poderia ser Diferente A resposta Olha só Não tem eles O livre-arbítrio Então não há Uma questão Aqui De a gente Falar Ah Foi Foi a determinação De um ser Claro que não Foi a escolha Do ser Ele não foi Determinado A errar Ele não tem Essa incumbência De errar Ele errou Por conta própria Deus não criou Os espíritos Maus Bem claro Isso aqui Deus não criou Os espíritos Maus Criou Os simples E ignorantes Ou seja Tão aptos Para o bem Quanto Para o mal Os que são Maus Assim se tornaram Por sua vontade Único e exclusivamente Por sua vontade Ninguém induz o outro A fazer o mal Ninguém Ele pode Aconselhar O erro Pode dar uma opinião Errada Mas a pessoa Que vai decidir Até o obsessor Mesmo Que a gente fala Ah mas Quando a pessoa Se entrega Que vocês falam Sobre a questão Da subjugação Pois é Até nisso Um espírito Que subjuga Outro Na hora Da fatalidade Mesmo Na hora Vamos dizer Que ele empurra Ele leva O espírito Até a beira Do abismo Ali ele se afasta Que ele Ele não é bobo De assumir Mais essa responsabilidade Então Por isso Que os espíritos Falam aqui Em o livro Dos espíritos Que existe Que existe O arrastamento Ao mal Mas ele nunca É irresistível Então no momento O espírito Se afasta Porque ele Aí ele fica Livre Para escolher Claro Ele estando Tão envolvido Logicamente Ele acaba Sucumbindo Mas ele tem Ele tem A opção De não Fazer Ele tem A opção De não Pular No abismo O outro Não vai Empurrar Ele o levou Até a beirada E ele vai Ser dono De si Até porque Deus não Permitiria Nada diferente Disso Ah mas Permite a Obsessão Permite a Influência Ação Não é uma Questão De permissão Isso é uma Lei da física A influência Todos nós Sofremos Porque isso é Uma lei física Somos pilhas Somos energia E atraímos Energias Para perto De nós Semelhantes Aquelas que nós Estamos sentindo No momento De acordo Com o nosso Campo Então não é uma Questão De permissão Se estamos Sofrendo Influência De espírito Inferior E com isso Nós estamos Errando O problema É nosso O problema É Isso é de Única e exclusiva Responsabilidade Nossa Não tem Outro jeito Nós é que estamos Dando atenção Para isso Kardec pergunta Como podem Os espíritos Em sua Origem Quando ainda Não tem A consciência De si Mesmos Porque são Porque são São muito Incipientes Ainda Não tem Conhecimento Foram criados Simples E ignorantes Ter a liberdade De escolher Entre o bem E o mal Há Há neles Há neles Um princípio Uma tendência Qualquer Que os leve Mais para um lado Que para o outro Olha a resposta O livre Arbítrio O livre Arbítrio Que desenvolve Se desenvolve À medida que o espírito Adquire Consciência De si mesmo Então as coisas São gradativas E nós Não podemos Esquecer Que já Não passamos Agora Mas já passamos Em outras ocasiões E eu tenho feito Muita referência Ao anjo Da guarda Cada espírito Tem o seu Desde a hora Que ele nasce Mas não é Quando ele nasce Nas encarnações Só Desde a hora Que ele foi criado Ele foi criado Simples E ignorante Da mesma maneira Que a criança Tem Os pais E os responsáveis Que vão Tomar conta dele Enquanto ele não pode Fazer suas escolhas Quando uma mãe Vê uma criança Que nunca desceu Uma escada Ela não sabe Descer a escada Ela não vai Largar a criança Para descer a escada Sozinha Ela vai ensinar A criança A descer a escada Vai dar a mão A essa criança E vai ensiná-la A descer Então esses pais São como anjos Da guarda Para aquela criança Ela não sabe ainda Como se comportar Diante daquela escada Ela não sabe Aí ela vai ser ensinada Aquilo ali Ela vai receber Os exemplos Daquele responsável E aí sim Ela vai fazer Agora Depois que ela Aprendeu A descer e a subir A decisão De cair Vai ser dela Porque se ela subir E descer Correndo Ela vai tropeçar E vai escorregar Aí a decisão É dela Ela já sabe descer Ela já aprendeu A descer E ela viu Que é perigoso Ela não é boba Então se ela descer Correndo Ela vai cair Mas ela não desce Correndo Não Só se ela estiver Brincando com outra É outra coisa Que ela tem cuidado Porque ela sabe É intuitivo também Para ela isso Então naquele início Da vida Da alma Ali encarnada Tendo sido criada Simples e ignorante Ela tem seu anjo da guarda Que também a protege Mas a protege Num determinado limite Vai protegê-la Num determinado limite Vai aconselhá-la É diferente De fazer Por ela Ele vai ensinar Essa alma Assim como a mãe Ensina a criança A descer a escada Mas não vai ficar O tempo todo Lá agarrando Na mão dela Ela aprendeu a descer Ela tem que saber Como descer Então o anjo da guarda Aquele espírito Que vai protegê-la Quando ela foi criada Simples e ignorante Essa alma Ele vai aconselhar Mas é dela A decisão a tomar Única e exclusivamente dela Tanto que até hoje A gente fala isso Durante toda a caminhada Porque o espírito Não sofre a influência Do mal só No seu período Onde ele não tem Conhecimento nenhum Ele vai sofrer isso A vida inteira E tem sempre o seu anjo de guarda Para auxiliá-lo E aconselhá-lo Mas não interfere No seu livre-arbítrio Não interfere No seu livre-arbítrio Depende 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 O anjo da guarda Não tem necessariamente Que ser o mesmo Ele recebe uma tarefa Ele pode permanecer Com o seu Como tutor Daquela alma Por várias encarnações Pode Mas ele também pode Ter Que ter um outro trabalho Algo que eles Continuam trabalhando E outro vai tomar O lugar dele E sempre fazendo Esse trabalho De proteção Então nunca nós estamos Sozinhos Abandonados Nunca Estamos sempre Sobre a guarda Dessas almas Que são boas Então como podem Esses espíritos O livre-arbítrio Se desenvolve À medida Que ele adquire Conhecimento Então o espírito Protetor Vai lhe ajudando Vai dando conselhos E ele vai aprendendo As privações Que ele vai sofrendo Vão desenvolvendo A sua inteligência Para que ele possa Deixar De passar Por aquela necessidade Já que ele tem como Aprender coisas Ali Descobrir coisas Que possam diminuir O seu sofrimento E assim vai Não haveria Importante isso aqui Não haveria liberdade Se a escolha Fosse provocada Por uma causa Estranha À vontade Do espírito Se algo Impusesse Essa escolha Para ele Não haveria liberdade Ele tem que Fazer a escolha Ele que tem Que fazer isso Para que ele Possa ser livre A causa Então Não está nele Mas está No exterior Então Não é uma Imposição Para ele Ele não foi Criado Com esse Bem Ele foi Sim Criado Simples Ignorante Para que Através Das pressões Exteriores Das influência Exteriores Ele pudesse Então Fazer A sua Escolha Essa É a grande Figura Da queda Do homem E do pecado Original Uns cederam A tentação E outros Resistiram É como Até hoje Acontece Conosco Muitas vezes A gente tem Que tomar Uma decisão Aí o espírito Protetor Ele Dá o toque É como A gente Parece Que a gente Está ouvindo Assim É Parece Um diabinho De um lado E um anjinho Do outro Assim A gente Pensa em fazer Aí ao mesmo tempo Simultaneamente Fala assim Não, mas eu acho Que isso não está Muito certo Não É o anjo Da guarda Falando Que não deve Ser feito Aí a inferioridade A influência Inferior Fala assim Ah, vai lá Faz sim Aí a gente Fala assim É, mas não pode haver Tanto mal assim Aí a gente Já está tendendo Para o outro lado É visível Essa briga Entre o bem e o mal Na nossa cabeça Nas revistinhas Nas historinhas Existe a figura Pintada ali Desenhada Um diabinho De um lado Nas historinhas infantis E o anjinho Do outro Mas isso é fato É só alegoria Diabinho e anjinho Que não é bem assim São espíritos Um inspira Às vezes Não muito bem A atitude Que devemos tomar E o outro Dá o conselho Para o bem Mas não faz Por nós Não pode Porque seria Um atentado Ao livre-arbítrio E quando a gente Erra Nós é que somos Responsáveis Pelo nosso erro Então ninguém Tem o direito De insuflar Nada para a gente Porque nós É que vamos Responder por isso Na 122 Que é a continuidade Dessa 122A Essa que a gente Leu foi a 122 Kardec pergunta De onde vem As influências Que se exercem Sobre ele Aí os espíritos Respondem Dos espíritos Inferiores Que procuram Envolvê-los E dominá-lo E que ficam E que ficam Felizes De o fazer Sucumbir Eles ficam alegres Eles querem Que a gente Engrosse a fileira Do grupo deles lá Foi o que se quis Representar Na figura De satanás Não é Aquele Aquele diálogo Entre o bem E o mal Né O espírito Tendo A influenciação Boa Do seu anjo E aquela Outra Influenciação Inferior Essa Decisão Ali Foi muito bem Ilustrada Pela perda Do paraíso A perda Do paraíso Né Que está lá É Relatada Como a Adão e Eva Que comeram a maçã E perderam Né O paraíso Aquilo ali É a ilustração É a figura Alegórica Para a consequência Da desobediência A desobediência É a grande Responsável Por todos Os nossos Sofrimentos Todas as Vezes Que a gente Infringe Regras E desobedece Nós Estamos Com isso Marcando Aí Uma penalidade Para nós Mesmos Então Cada ato Carrega A sua Consequência A desobediência Acontece Isso Essa figura Da perda Do paraíso Ela Realmente Ilustra O que ocorre Com os espíritos Que insistem Nós já falamos Várias vezes Isso aqui Em permanecer Errando Dando ouvidos A influência Negativa Porque aí Eles não evoluem Não aprendem Não se aperfeiçoam Aí o que Que vai acontecer Vão ficando Resistentes No mal Vão se tornando A laranja Podre Do saco Não podem Conviver Mais Com aqueles Que estão Melhorando E evoluindo Não é Porque a laranja Podre Estraga Outra E um Indivíduo Teimoso Renitente No mal Ele vai ser Uma péssima Influência Para aquele Espírito Que ainda Está engatinhando Nisso aí Nesse sistema Evolutivo E na sua Caminhada E pode Facilmente Dar ouvido A eles Então Quando o Espírito É muito Teimoso É muito Renitente No mal Ele é afastado Ele não Reencarna Mais naquele Meio que está Evoluindo Ele vai Para outro Então É a perda Do paraíso Porque aquele Mundo Em que ele Vive Está se Tornando Um mundo Melhor Vai se Tornar Para ele Um paraíso E ele Não pode Ficar Porque ele Está sendo Nocivo Aquela Sociedade Que está Em evolução Então Essa É a ilustração Para Para essa Questão Aqui De dar Mais Atenção A influência Do mal Do que ao bem Acaba Perdendo As suas Vantagens No mundo Melhor Aí Ainda Nessa Questão Kardec Pergunta Esta influência Ela só Se exerce Sobre o Espírito Na sua Origem E eles Falam aquilo Que a gente Acabou de Falar Segue A vida Toda A vida Do Espírito Até que ele Tenha De tal maneira Adquirido Domínio Sobre si Mesmo Que os maus Desistem De obsidiá-lo Né É igual Quando a gente Tem um amigo Aqui na terra Ah mas Amigo Que pensa Tão Diferente Bom A gente Não pode Obrigar Todas as pessoas A pensarem Como nós Né Digamos Que nós Temos Um amigo Que pertence Não vou nem Falar nada De ruim Não Que outra Mas que pertence A uma outra Religião E quer Nos converter Né E quer Nos converter Isso aconteceu Com uma pessoa Próxima a mim E elas eram Extremamente amigas Só que uma É espírita A outra Era É De um grupo Pentecostal Eu não sei bem qual Mas era Do grupo Dos protestantes Né E ela tem Assim Até hoje Elas não se Não tem Muitas Muito mais Relações Que elas estão Em estados Separados E tudo Né Pela profissão Mas elas Têm a mesma Profissão E ela Gosta demais Uma gosta demais Da outra Aí a outra Sempre querendo Converter Essa minha Prima Pra ser Igual a ela Pra ela Poder ser salva Que ela falou Eu não consigo Entender que você Não vai ser salva Aí ela falou Não, mas eu vou Ela falou Não, não vai Não vai ser salva Ela ficava Ela entrava Num desespero Com isso Que ela adora Essa menina Essa amiga Ela entrava Num desespero Não, mas você Não vai ser salva Você precisa Olha Tanto, tanto, tanto Que ela insistiu Que ela desistiu Ela falou Sabe uma coisa Eu não vou mais Desligar não Se você não quer Se salvar Então você Não se salva Eu vou chorar Muito Por você Mas então Você não se salva Ela desistiu Né Ela desistiu Ela falou Não adianta mesmo Ela falou Não, não adianta Você tem suas convicções Eu tenho as minhas Então quer dizer Ela desistiu Assim que um espírito Inferior Age Ela não era inferior Não, tá Eu estou só Dando um exemplo O espírito inferior Ele influencia Tanto a gente Ele quer tanto Que a gente Faça o que ele quer Mas a gente Não dá ouvidos Ele desiste Ele deixa pra lá Porque não adianta Mesmo Né Então a gente Tem que manter As nossas convicções A nossa fé Né E trabalhar nela Porque quando a gente Também não trabalha Dentro dela A gente fica até inseguro Né Havendo Ah, não É Por que Deus permitiu Que os espíritos Pudessem seguir O caminho do mal Essa pergunta Com certeza Kardec Não faria Por ele Por ele Pela inteligência dele Pelo que ele já sabia Mas Kardec Não fez só as perguntas Que ele gostaria Né Ele fez as perguntas Que qualquer um faria Essa aqui A gente poderia fazer Né Por que então Né Deus permite Que os espíritos Sigam o caminho Do mal Aí eles respondem Assim Como ousais Pedir a Deus Contra dos seus atos Pensais Poder penetrar Nos seus designios Porque realmente O que a gente Menos Entende São os designios De Deus O que a gente Menos Entende A gente Não aceita Se acha injustiçado Né Porque a gente Não aceita Aquela doença A gente Não aceita Aquela perda Material Ou a perda De um ente querido A gente se revolta Então a gente Não acha Que está certo Então a gente Não compreende Os designios De Deus Nós não conseguimos Compreender Aí eles respondem Continua assim Continua assim Porque assim Cada um tem o mérito De suas obras Imaginemos Se nós Dependêssemos Dos outros Para alcançar A nossa felicidade Para alcançar A nossa evolução Estaríamos perdidos Perdidos Porque se a gente Depende do outro Numa indústria Quando o trabalho É sequencial Né É sistemático Que O que está aqui Fazendo Aqui depende Do que o outro Está fazendo lá Isso é muito comum Na indústria Aqui de Friburgo Né Da Da lingerie Porque um prega Uma coisinha Passa para o outro Que vai pregando o outro Se um não fizer direito Atrapalha o trabalho Do outro E se ele não desenvolver Uma produção boa Atrapalha a produção Do outro Então o outro Fica coitado ali Parado Esperando o outro fazer Imaginemos Se Deus Ia determinar A nossa felicidade A nossa evolução Por outra pessoa A gente ia demorar muito Né Ia demorar muito A evoluir Mas não é assim Ele Através Da liberdade de escolha Ele deu a cada um Essa tarefa Para fazer A própria evolução É por isso que a gente Fala aqui Que ninguém faz a gente Feliz ou infeliz Que ninguém Pode Nos tornar Melhores Que a gente não pode Modificar Ninguém Nós só podemos Modificar A nós mesmos E essa progressão Aqui dos espíritos Ela só se dá Através da melhora Individual Nenhum espírito Progride Sem o esforço Próprio Para se melhorar Nenhum Esse progresso Aqui do espírito Ele tem que querer Ele tem que querer Tem que aprender E trabalhar Para isso Senão ele não Vai conseguir Como tudo na vida Né Como tudo na vida Tudo depende Do esforço Individual Não é aquele espírito Que depende Que achar Que ele vai Que outra pessoa Vai poder fazer Por ele O progresso Por ele Ó Se Nós pudéssemos Fazer pessoas Felizes Não tinha um filho Infeliz Nessa vida Né Porque o que mais Os pais querem É a felicidade Dos filhos A gente se preocupa Um pouquinho com a nossa Enquanto a gente Não os tem Depois que eles chegam Ocupam o espaço Integralmente Né A gente quer que Aconteça conosco Alguma coisa de mal Mas nunca com eles Mas isso não é fato Isso não é assim Cada um Tem a sua cruz Para carregar Tem a sua tarefa Para fazer E é entregue Esse A grande sabedoria De Deus Está nisso aí Que ninguém Pode reclamar Porque é dado A própria pessoa A própria alma A oportunidade Da sua evolução Ninguém pode Atrapalhar Isso aí Só nós Podemos atrapalhar A nossa caminhada Havendo então Espíritos Que desde o princípio Seguem o caminho Do bem absoluto Que pode Né Porque não tem que passar Pela feira do mal E fim da ignorância Então desde o princípio Ele pode seguir O caminho Do bem absoluto Haverá gradações Sem dúvida Entre esses dois Extremos E eles dizem Sim Por certo E constitui A grande maioria É o que nós Acabamos de estudar Na escala espírita Não é Nós estudamos As ordens Dos espíritos Os espíritos Imperfeitos Os espíritos Bons E os puros Dentro da classe Dos imperfeitos Da ordem Dos imperfeitos Nós temos Aquelas cinco classes Então é lógico Que há uma gradação Muito grande Entre aquele Que escolheu Mal o seu caminho E o outro Que escolheu Melhor A essa distância Depois vem aquela Questão Se há diferença Que a gente leu Logo no início E não há Desde que o espírito Faça o seu trabalho Para se aperfeiçoar Ele aprende Com os próprios erros Esses erros Ficam para trás Pertencem A uma fase Da sua vida Mas ele Já se melhorou Os espíritos Que chegam Ao supremo Grau Depois De passarem Pelo mal Tem menos mérito Que os outros Aos olhos de Deus Quer dizer Eles vão chegar Todos vão chegar A perfeição Todos vão chegar Ao bem supremo Que essa é uma lei divina É a lei Da evolução Do progresso Todos nós Vamos chegar Mas e aí Ele fica Menor Fica diminuído Aos olhos de Deus Eles respondem Deus contempla Os extraviados Com o mesmo olhar E os ama A todos Do mesmo modo Eles são chamados Maus Porque sucumbiram Antes Não eram mais Que simples Espíritos Simples E ignorantes Mas Usaram mal O seu livre-arbítrio Desenvolveram O mal E superaram Esse mal Aprenderam Com esse mal Então aos olhos De Deus São todos Iguais E nós temos Mais uma vez Aquela rica Parábola Do filho pródigo Que na verdade A gente já falou Aqui Não devia se chamar Parábola Do filho pródigo Não Devia se chamar Parábola Do pródigo E do egoísta Porque o que ficou Não era melhor Do que o outro Que foi Se a gente Observar Aquela parábola E ler Com atenção A gente vai ver Que o que ficou É muito Egoísta E se a gente Pudesse julgar Julgaríamos Que ele era Pior do que o outro Porque o outro Era inconsequente Mas não era Malvado Ele não era Egoísta Ele só pediu Ao pai O que era dele O que ele tinha Direito E o pai Deu Era dele Antes ou depois Ele teria Não importa Mais cedo ou mais tarde Seria dele Então ele pediu O que era dele Que ele queria Usufruir Do que era dele O pai Entregou Ele não pediu Nada demais Ele só pediu O que era dele O que ele tinha direito E ele foi A sua inconsequência A prodigalidade Dele foi tanta Que ele perdeu tudo Mas ele perdeu O que era dele Mesmo Ele não deu Valor Ao trabalho do pai Mas era dele Aquilo era dele O pai não contava Mais com aquilo Aí quando ele viu A sua situação de tristeza De privação de privação de privação total Ele retorna A casa do pai E o que é que o pai faz Mata o melhor Mata o melhor novírio Para fazer uma festa Porque aquele que tinha se perdido Voltou Olha que motivo de alegria Né? Esses somos nós Os filhos pródigos Que passam Que passam pela fieira Do mal Erram 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 E caem em si Porque isso tem Na palavra Na parábola Essa frase Caiu em si Isso é importantíssimo Cair em si Porque não é ninguém Que está falando Não é ninguém Que está mostrando Não é ninguém Que está fazendo Por ele Ele Viu a própria desgraça Ele viu o próprio erro Ele caiu em si A sua consciência Mostrou para ele isso Ele retorna A casa do pai E é recebido Por aquele pai Com uma alegria Incomensurável Né? E o outro Muito aborrecido Ele não ficou Nem um pouco Feliz Com a volta Do irmão Por quê? Ele questionou O pai Essa historinha Não é muito Desconhecida Para nossas atividades Não, né? No dia a dia Ele retorna A casa do pai E o outro Fala Este teu filho Não disse Meu irmão Ele nem considerou Aquele Aquele Irmão Ele falou Para o pai Este teu filho Te abandonou Gastou Tudo Que era seu Não O pai falou Meu não Era dele E retorna E tem mais Festa Do que eu Que aqui Fiquei Prestando Serviço Ao senhor Fazendo Tudo Ao seu Lado Aí o pai Entendeu Que ele não Ficou Porque ele Era bonzinho Não Ele ficou O que ele Queria Era mais Ele queria Era tudo Já que o outro Saiu e foi Embora Então ele Não ficou Feliz E nem chamou Outro Do irmão Este teu filho Está lá escrito Na parábola Este teu filho Isso é triste Ele não considerava Mais o outro Como irmão Ali a gente Vê a diferença De níveis Evolutivos Entre O pai E aquele filho Esse pai É Deus Não é? O filho Representa Os egoístas Da humanidade E o outro Os pródigos Mas se a gente For analisar O pródigo Era melhor Porque entendeu Caiu em si E voltou Para a casa Do pai Então aquele Que volta Para a casa Do pai Não pode Ser escorraçado De jeito nenhum Tenha feito Ele o que fez Mas ele fez E caiu em si E reconheceu O seu erro E ele pediu Que ele Nem fosse recebido Como filho Que ele ficasse Num cantinho O pai Disse que não Que era filho Então essa É a conduta De Deus Que nos ama Incondicionalmente Porque vai ter Para conosco Olhos Inferiores Inferiores A aqueles Que teria Por aquele Que nunca Trilhou o caminho Do mal Pelo contrário Aquele que Trilha o caminho Do mal Ele sofre Tanto que ele Aprende Ele dá valor Amor Nós só damos valor As coisas Quando nós Perdemos Isso é fato Até hoje Isso funciona Dessa maneira Não é? A gente dá valor As pessoas Quando elas partem Não é? Que a gente Começa a ver Os valores Que tinha Dentro da própria Família O dia a dia Parece que Nos cega Não é? Então Ou as vezes Também As pessoas Só se mostram Como verdadeiramente São Diante da dor E do sofrimento Então Isso é importante A dor É extremamente Importante Para a evolução Ela não é fundamental Isso é importante Eu tenho até Uma conhecida minha Que ela fala Deus me livre De vocês Espíritas A gente tem que Sofrer Para aprender Falei Não tem não Onde você leu isso? Não tem não O sofrimento Ajuda Mas ele não é O caminho Único Para a evolução Você pode Perfeitamente Passar Pela vida Sem sofrimentos Grandes Porque Segundo os espíritos O sofrimento Da Privação Não é tão grande Quanto o sofrimento Que a gente Alcança Com os nossos Desméritos Com as nossas Escolhas Erradas Porque somado Ao problema Que existe Ainda existe O problema Da culpa O problema Da consciência Que a gente Reconhece Falei Eu não precisava Estar passando Por isso Não precisava Realmente Não precisava Quantas doenças Que muitas vezes Nem vão Com o pé Espírito Já na encarnação De hoje Essas doenças Se evidenciam No corpo Físico Sem que Elas Precisassem De acontecer Segundo os espíritos As doenças Kármicas De causas Anteriores São muito Pequenas São em número Muito Reduzido As maiores São aquelas Que a gente Consegue Com as causas As atuais Das aflições Com os nossos Erros Com os nossos Excessos De outra De toda forma Ora Quando uma pessoa Se sente um pouco Mal E ela Assim Não está Não está doente Mas não está Sentindo muito bem Ela vai ao médico O médico faz os exames E diz Fulano O seu prognóstico Não é bom Se você continuar Com essa vida Que você está levando Então você tem Que parar de fumar Você tem que parar De ter uma vida sedentária Você tem que fazer exercícios Você tem que ter uma vida Mais saudável Em termos de alimentação Então fala para ele Não precisa ser Adivinho Não precisa ser Uma pitoniza Para saber Que se ele não fizer Nada disso Mais tarde Ele pode ter que Amputar uma perna Porque ele vai ter Problemas circulatórios Devido ao fumo Ele pode ter Uma cirrose Porque ele bebeu Ele pode ter Um câncer No pulmão Né Ou outras doenças Porque encheu O pulmão De fumaça Nicotina E todos aqueles Menenos Que vão para ali Quer dizer Isso não foi doença Cárnica não Ele começou Nessa encarnação A desenvolver Essas Essas condições Para que ele pudesse Adoecer Se não adoecer Agora Com certeza Em alguma outra Encarnação Ele vai trazer Essa doença Impressa Na sua organização Física Que sai do pé Espírito Para o corpo Então é isso Quer dizer Você aí vai reclamar Não pode Não tem como reclamar É resultado Da sua imprudência Da sua negligência Então Esse tipo de doença É muito mais frequente Do que aquelas outras Que nós trazemos De outras vidas Então a gente Não tem Não tem como reclamar Nós somos Assim Os nossos maiores inimigos Somos frutos Da nossa Compreensão Da nossa imprudência Da nossa negligência E não dá Para reclamar Quer dizer Quando nós Caímos em si E retornamos A casa do pai Aí a gente Começa a querer Consertar essas coisas Todas E fazer direitinho Fazer tudo Como tem que ser feito Pode ser tarde? Pode Mas pelo menos A gente está Começando A fazer A própria redenção Os espíritos São criados Iguais Quanto as Faculdades Intelectuais Eles dizem São criados Iguais Mas não sabendo De onde vem É necessário Que o livre Arbítrio Se desenvolva Progridem Mais ou menos Rapidamente Tanto em Inteligência Quanto em Moralidade Esse Mais ou menos Rapidamente É porque depende Da alma Uma Uma criança Na escola Pode levar Se o curso Dura Ou numa faculdade Seja onde ela estiver Cursando Se dura Quatro anos Se ela for esperta Estudiosa Ela vai fazer em quatro Mas se ela não for Se ela for negligente E não estudar Ela pode fazer em seis Pode fazer em oito E assim vai Até que às vezes Desiste e nem faz Porque é reprovado Então depende Da própria pessoa A gente encerra A gente encerra Nosso assunto Aqui com Com comentário De Kardec Os espíritos Que seguem Desde o princípio O caminho Do bem Nem por isso São espíritos Perfeitos Não é Se não tem as más Tendências Não estão menos Obrigados a adquirir As experiências As experiências E os conhecimentos Necessários A perfeição Então aqueles Que não estão Passando pela Feira do mal Que estão fazendo Boas escolhas Não são perfeitos Eles vão ficar Perfeitos Eles vão se aperfeiçoando À medida que eles Vão aprendendo E vão adquirindo Conhecimentos Assim como temos Homens que são bons E outros que são maus Desde a infância A gente vê isso Às vezes desde a infância A gente pensa A criança é boa Que criança Toda criança é boazinha O que? Tem umas Que não são boazinhas não E tem que tomar conta Senão elas prejudicam O amiguinho Ela machuca O amiguinho São espíritos Problemáticos Encarnados Num corpinho Ainda que não está Totalmente desenvolvido Mas já demonstram Uma inferioridade De caráter Impressionante Muito grande mesmo Quem trabalha Com criança Vê isso Vê isso Muito mais De perto O filho De uma amiga Minha Ele foi expulso De todas as escolas Ele tinha Seis anos Ninguém Queria ficar com ele Aí uma escola Porque a escola Eles chegaram até Abrir um processo Especial Ele machucava as crianças Machucava com gravidade Teve uma criança Que se eles não chegam Ele tinha sufocado a criança Se não chega alguém A diretoria ficou desesperada E qual foi a solução? Ele precisava De ser introduzido no grupo Porque senão ele ia ficar pior Então uma psicoterapeuta Junto com a psiquiatra dele E a família E a escola Decidiram que ele poderia frequentar Mas que ele frequentasse Com uma professora particular Ela ia ficar Grudada nele O tempo inteiro Tanto para aprender Na escola Quanto no recreio Ela não se separava dele De jeito nenhum Ela ficava com o olho Em cima dele Porque eles falaram Qualquer problema É de pura E exclusiva Responsabilidade Da família e dela E iriam responder por isso Então foi assim Hoje ele já está mais Mais velho Não está precisando mais disso Mas continua em tratamento Parece que aquela fase melhorou E muita ajuda espiritual E o menino está melhor Mas foi muito sério Então existem esses casos Da mesma maneira Kardec fala aqui Que os espíritos Que são bons E outros maus Desde o princípio Com a diferença capital De que a criança Traz os seus instintos formados Enquanto o espírito Na sua formação Não possui mais maldade Que bondade Essa é a diferença De onde essa criança Trouxe tanta maldade Tanta tendência ao mal Ele tinha tendência ao mal Ele não fazia Uma coisa boa Era impressionante Inclusive dentro de casa Estava perigoso Então foi muito difícil Para essa família Muito difícil Ele trazia isso De outras experiências Não foi por acaso Que ele Reencarnou naquela família Felizmente a família Aceitou uma orientação Espírita Isso ajudou muito Mas ele Trouxe isso Mas o espiritual Ser criado Não tem antecedentes É criado Simples e ignorante Não tem Então tem essa vantagem Então o espírito Na sua formação Não possui mais maldade Do que bondade Ele tem Todas as tendências E toda uma E toma uma direção Ou outra Em virtude Do seu livre-arbítrio Então que fique bem claro Isso para a gente Nós somos os responsáveis Pela nossa evolução Pelo nosso aperfeiçoamento Faremos isso Mais rapidamente Se fizermos sempre Ou pelo menos Na maioria das vezes Escolhas melhores Se nos comprometermos Com o mal E olha que isso aí Nós já estamos Numa fase De evolução Que a gente já sabe Fazer bem A diferença Entre o bem e o mal Com certeza A gente sabe Não podemos nos esconder Atrás dessa máscara Não Nós estamos Num nível evolutivo Que a gente já sabe Quando a gente erra Sabe que errou E se errou Inconsequentemente Não demora Muita consciência A coisa Aí a gente vai lá E tenta resolver o problema Não bota para baixo Do tapete não Porque isso é Grande prejuízo Para nossas Encarnações futuras Muita paz Para todos